Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Kate Trouxe uma partidinha muito, muito insana pra vocês, tá bom? Que eu enfrentei um Oni, um dos killers mais fortes do jogo, tá bom? E que foi absurdo, ele fez um relug ferradão e mano, eu não vou nem dar spoiler, meu Deus do céu Essa partidinha foi retirada da live, tá bom? E sabe que quando eu trago coisa de live aqui pra vocês, meu amigo, é porque o bagulho é insano Eu nunca vou trazer algo de live que seja normal, monótono Foi absurdo, essa partida é muito boa de ver Eu vou rever várias vezes esse vídeo aqui, na moral, tá muito bom de verdade, velho Pra ver essa e outras partidas insanas, convido vocês a assistir a minha livezinha, tá bom? Primeiro link na descrição pra quem quiser conhecer lá, ver eu ao vivo, certo? Inclusive hoje tem livezinha, tá bom? Hoje vai ter uma livezinha aí pra vocês, fechou? Pra ver mais disso, é só colar lá, mano, vou estar online por volta de 8h30, 9h Fechou? Conversando com vocês, jogando partidas insanas, tá bom? A live de hoje promete, porque tem chance de a gente conseguir bater 70 mil seguidores E batendo os 70 mil seguidores, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, ó Quer aprender, velho? Você quer aprender? Então cole na minha live, primeiro link na descrição E também vai ter fritação, também vou botar uma musiquinha bilocotiona lá E aí a gente vai dançar lá, se divertir pra caralho Então quem quiser colar, eu vou ficar muito feliz, fechou, mano? Então é isso, gente Bora pra partida Bora, ah, mano Não pode reclamar, porque ele tava caindo no mapinha que eu gosto Agora tem que cair a cu Ah, mas esse mapa já foi hoje, poderia ser uma vez por live, pelo menos, velho Nenhuma vez por live também seria bom, mas se for pra uma vez, vai só uma vez Até o Oni, mano Onizada Onizada de Chebabarate Existe uma janela urgente Vou ter que pular muito rápido, porque ele vai dar a volta por lá Ah, ele pulou também Ok Aqui tem um pilot? Não tem, mano Olha que mapinha agradável Aqui tem um pilot Vou fazer o seguinte, ó Vou fazer isso aqui Porra, ele não respeitou essa pilot, cara Tem tanta pilot pra respeitar na vida dele, ele não vai respeitar aquela? Não é pra ser um negócio assim, não, mano Não é pra ser um negócio assim, não Não é pra ser um negócio assim, não, mano Não é pra ser um negócio assim, não, velho Não faz isso comigo O que que eu fiz com você, o quê? O que que eu fiz, Lila? Não joga só em live Eu tenho que jogar só em live, Lila Senão não tem graça Tem que jogar pro pessoal, né? Senão não tem graça, pô Imagina o pessoal que tá vendo eu jogar hoje Tá torcendo por mim Tá torcendo por mim E daí acaba a live E aí eu volto, eu tô em outra fase Senão, tem que ser E cara aí O ato, ele tá me procurando ali até agora Que legal Que legal Puta merda Ufa, ele não vai Eu não vou o quê? Vou salvar a menina Se que eu vou Puta merda Eu achei que ela ia estar 9 e 9 Salvar o cara ali Não salva não, não salva não Toma Umas lendas, né? A menina fazendo gerador de boberote Boa Boa Tenha piedade, velho Caralho Tenha piedade Olha o rock dos caras, One Tu já é um cara experiente Já sabe o que tá fazendo O cara mandou bem ali Na Ai que pariu Ah, aí o cara teve piedade, pô Pra que atrás da, velho Pra que atrás da no bagulho, mano Por Na O que que tu quer, caralho Na Pô Na Olha, derrubou 3 Pra que que tu quer 4? Oshi 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 Ah Caramba, o cara tá muito tré-radio velho Que vario Se essa partida for pro YouTube, eu vou ter que botar 16p a cada segundo, que eu tô falando só palavrão isso aqui. Eu tô revoltado com esse clone, velho. Caralho, que sede de 4K, mano. Que sede de relug, velho. Ah, beleza, que notícia boa. Que notícia boa. Vai, 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 levanta todo mundo, vai, 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 vai pra canar. Atrás, velho. Vai, tá em mim, não. Vambora. Recuperation, velho. Ou não. Ou não. Ai, caralho. Acabou o poder, obrigado, mano. Só derrubou um. Voltou pra cair de novo. Olha os caras, como é que arranca esses caras, não é possível. Eu não vou salvar o cara do gancho agora, não, foi do gerador. O outro que salve o cara lá. Eu, hein. Salve o cara lá, por favor, mano. Cadê o outro cara? Tá fazendo o quê? Será que ele também tá em gerador? Tomamos uma chimpea, se ele tiver em gerador também. Precisa acabar esse gerador, velho. É importante. Se eu sair daqui, ele vai... Ah, maravilhoso. Cadê ele, mano? Cadê ele? Nossa senhora, não consegui acabar. Vai, mano. Mano, é só ele salvar, velho. Ah, o cara se matou. Maravilhoso. Nossa, na hora que eu decidi parar, é de voltar. Boa. Ok. Fiz merda. Porra, o outro cara não salvou. O que ele vai fazer, então? O que ele vai fazer, então? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ah, lá. Ah, não é possível um negócio desse, velho. Uhuhu. Eu achei que eu tinha caído. Ah. Caralho. O bichinho tá pouco rápido. Sabia? Corre pra pipas. Não é possível. Como é que o cara não tá fazendo girador? Eu tô com ele há 1h10min, velho. Como assim, mano? Como assim, velho? Tá aberta? Tá nice. Dá pra dar mais uma roda e depois pegar aquela janela ainda. O cara aí. Ah, é? Finalmente, né? O cara aí. O cara aí. Nem me enxerrando, velho. Nem me enxerrando. Nem me enxerrando. Ah, não. Ele tá aqui, velho. Caramba. Ah, aqui já tá feito. Eu vim aqui, mas já tá feito girador. O tchamiar da minha irmã, não. Beleza. Pegou o cara lá. Ih, caralho. Armário, 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 armário. Não sei se ele tem barbecue, né, velho? Pera aí. Um. Dois. Três. Quatro. O cara não morre. Ele devia se matar. O cara devia se matar. Na moral, zeba. Não tem... Quer dizer... É porque ele vai camperar lá também, né? Ele não vai sair. Não vai deixar salvar o cara, assim. Tá vendo? Ele tá lá por perto, pô. Ele vai ficar lá. Não vale a pena. Ele tá face campando, cara. Só esperar ele morrer. Procurar hatch, então. Só procurar hatch e esperar o cara morrer. Eu ia tentar salvar, mas impossível. Ele tá face campando, cara. Não tem nem porquê, mas ele tá. Ele tá malhúsculo. Se tivesse self-care agora, então. Se o self-care agora funcionaria, tá ligado? Mas se o self-care, tá vendo? Só agora. Em todas as partidas que eu joguei, só agora o self-care funcionar. De forma... Boa, assim. Uhum. Eu preciso achar essa hatch, mano. Segura aí pra mim. Não se mata, não, hein? Não se mata, não. Segura aí pra mim nessa pinpepa. Será que ele vai... Tá camperando, cara? Não, o cara se matou. Ele nem tava camperando, velho. Eu ia salvar, velho. Será que eu fico na porta já? Eu acho que é uma boa ficar na porta. Seu palha já tá na hatch, então... Iepe, 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 iepe. Ah, não, velho. Não tem como. Não tem como, velho. Meu Deus. É, só vai pro YouTube. Meu amigo de Giz, velho. Caralho. O cara da rank 10 jogava muito melhor do que os caras da rank 7 que eu peguei hoje, velho. Impressionante. Rank não significa nada real, velho. Calma, cara, me chamas mal de tu. Caralho, mano. Então eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho